Doutora Amélie, bom dia, muito obrigada por ter vindo ao programa Aceitado Nosso Convite para vir ao programa História. Eu que agradeço. Ah, imagina. Nosso objetivo ao convidar você foi falar desse seu assunto muito ímpar, que é a uma expedição norte-americana de circunnavegação realizada em 1800, que se iniciou em 1838. Por que que os Estados Unidos, nesse momento em que ele ainda, vamos dizer assim, está engatinhando, se é que isso é verdade, resolve se lançar numa viagem de circunnavegação? Bom, nessa época, 1838, a expedição ocorre entre 1838 e 1842. Nessa época, os Estados Unidos ainda estavam construindo o mapa político do país. As fronteiras do país iam, a grosso modo, até as montanhas rochosas. Então, vamos dizer, o que hoje é a costa oeste, estava lá, mas não pertencia aos Estados Unidos. Parte era território mexicano e outra parte era a região em disputa, que é onde hoje os estados do Oregon e Washington, na costa do Pacífico. Em disputa com quem? Com Inglaterra e também os russos, porque os russos tinham o Canadá, eles também, o Canadá me desculpem, tinham o Alasca, eles também estavam interessados naquela região. Tanto que os russos também fazem duas expedições de circunnavegação nessa época, pois é. Os Estados Unidos também eram um Estado Nacional ainda em Constituição. O Estado Nacional, essa república representativa que eles criaram no final do século XVIII, ela ainda estava em consolidação. Tanto isso é verdade, o Estado Nacional ainda não estava, ele demorou quase 100 anos para consolidar. que houve uma guerra civil que dividiu o país, quase que por pouco não dividiu o país. Então, vamos gastar um minutinho na história dos Estados Unidos. Isso, podemos. Então, vamos lá. Os Estados Unidos começam com as 13 colônias de ingleses na costa leste. É preciso dizer que os ingleses tinham nas Américas 27 colônias. A história dos Estados Unidos, ela frisa tanto as 13 colônias que a gente esquece as outras. A verdade é que o Império Inglês nas Américas se dividiu, porque eles tinham... E as joias da coroa inglesa eram as Antilhas, as pequenas Antilhas, que eram as ilhas que produziam açúcar, que ficam ali perto da Venezuela. E acho que a Guiana, a Guiana inglesa também. É, exatamente. Mas ali eram as ilhas, as chamadas as Índias Ocidentais, que eram as joias da coroa, porque produziam açúcar. Perfeitamente. Então, essas 13 colônias declaram a independência em 1776 e depois de alguns anos de guerra, eles conquistam a independência e passam a discutir o Estado Nacional. Eles recusavam de forma peritória a monarquia europeia. Eles não queriam constituir ali nada que fosse... E a ideia de república já vinha sendo discutida dos dois lados do Atlântico. Quer dizer, os americanos, eles estão lendo, discutindo sobre república e a novidade dos norte-americanos ali é que, na época, por exemplo, alguns pensadores europeus acreditavam que república não dava certo em grandes territórios. República só dava certo em pequenos territórios. A ideia da república está na Revolução Francesa e nessa luta norte-americana, não é isso? São os dois principais lugares? Sim, mas a ideia de república vem sendo discutida muito. Por exemplo, Montesquieu vem discutindo república e outros pensadores. E o Montesquieu é um dos que não acredita que a república dê certo em grandes territórios. Como é que você concentra, como é que você controla gente que está nas bordas desses territórios? E aí, os americanos passam a discutir possibilidades, isso também está em outros pensadores, também europeus, a ideia de república representativa e aí a ideia de representação e isso eles formam então o Estado Nacional baseado nesses princípios. Em que ano, digamos assim, que é o marco inicial? Olha, 1776 é a independência. E eles têm reuniões dos congressos continentais. Em 1789, que é quando George Washington assume como presidente do país, eles já instalam a república representativa, lembrando sempre que não quer dizer que todos votassem, votavam o indivíduo proprietário. Mas aí, até a expedição, isso são 40 anos, 48 anos. Pois é, isso ainda está... Da existência do país como uma... do começo da construção dessa identidade nacional. Exatamente, desse Estado Nacional. Então, desse Estado Nacional. Então, o que que leva, o que que empurra os Estados Unidos a fazer essa expedição, vamos dizer assim, ainda numa fase tão nascente da sua existência como nação, não é isso? Exatamente. Isso é muito interessante porque os norte-americanos, então, eles se baseiam no que está acontecendo na Europa, né? E a Europa está lançando expedições de circunnavegação, especialmente porque o Pacífico era muito desconhecido. Aquelas ilhas todas precisavam ainda ser mapeadas, né? Mas os Estados Unidos, o Pacífico estava do lado oeste, lugar que eles... Exatamente. Ainda não tinham, sobre o qual eles ainda não tinham uma ascendência... Exatamente. Não tinham território ainda. Exatamente. Mas os europeus acabam de delimitar ali a região da Oceania, então tem muito por ali. Os Estados Unidos têm um forte comércio com a China, desde o século XVIII. E tem, eles têm também, uma frota baleeira impressionante. Grande parte desses empresários do ramo da caça-baleia, eles pressionam o Congresso por mapeamento da região. No caso, que região? Pacífico, porque ali eles caçavam. Exatamente. E mesmo o Atlântico ainda carecia de mapeamento, porque você tinha baixios, acidentes submersos que não eram mapeados e que fornecia risco às embarcações, né? Dependendo do calado do navio, o naufrágio era certo. Então, vamos dizer, o Pacífico era um lugar frequentado por esses jovens norte-americanos, desse jovem país. Nossa. Com o comércio com a China, você disse? Isso. E com a caça às baleias. Basta lembrar os livros do Melville, Mob Dick. Mob Dick. Quer dizer, esses baleiros e outros empresários pressionavam o Congresso dos Estados Unidos para criar uma cartografia própria, não se basear na da Europa, mesmo porque essas expedições que eram estratégicas, muitas das informações colhidas eram secretas. Algumas eram publicizadas e as que eram publicizadas viravam vitrine. Quem, principalmente, frequentava os mares, então, fez expedições de circunavegação foram, então, as potências europeias. No caso, Inglaterra e França, principalmente. Inglaterra e França fizeram o maior número de expedições. Mas a Espanha faz uma grande expedição de circunavegação e os russos fazem duas expedições. Além dessas de circunavegação, que tinham como principal objetivo esse mapeamento, havia outras que não eram de circunavegação e que também tinham esses objetivos. Esse mapeamento, esse conhecimento do globo era trabalho das marinhas de guerra em tempos de paz. E também no caso dos Estados Unidos, então? E também no caso dos Estados Unidos. Desde quando os Estados Unidos têm marinha? Eles têm, eles tentam já, desde a Independência, eles tentam, não é uma marinha vigorosa. Mas, por exemplo, na primeira metade do século XIX, eles têm as famosas esquadras. Eles tinham as esquadras estacionadas, uma esquadra estacionada no Mediterrâneo, uma esquadra estacionada no Brasil, chamada Esquadra do Brasil, uma esquadra, essas esquadras eram um navio só, uma esquadra no Pacífico, uma esquadra na Ásia e depois ainda da expedição eles têm a Home Squadron, que é a esquadra da casa, que ficava estacionada nos Estados Unidos. Tá bom. Então, já tinha uma marinha e tinha essa atividade de comércio marítimo importante para o país. Essas esquadras eram navios da US Navy, que tinham como objetivo garantir a segurança dos navios comerciais e ajudar navios do país que estivessem avariados e tudo mais. Então, é essa marinha que faz, que se organiza em tempos de paz, como você disse, para essa grande expedição de circunnavegação que se chama US Exploring Expedition e que ficou conhecida, segundo você, segundo eu li no seu texto, como USXX. Ex-Ex, exatamente. Tá bom. Então, eles saem em 1838 com o objetivo de fazer um mapeamento, tanto do Atlântico quanto do Pacífico e o que mais? Mapeamento assim, do que você falou até agora eu entendi, acidente geográfico, lugar onde a gente pode, onde o navio pode encalhar, costas. Portos. Portos. Tá. Possíveis portos. Por exemplo, eles estavam muito interessados nos portos da Califórnia, que era a região mexicana. Porque o porto de São Francisco e também havia um porto na região do Oregon que eram extraordinários para a segurança dos navios. Mas ainda isso não era, não pertencia ainda ao território deles. Não era, mas eles já estavam, já tinham mapeado essa região. Tá. A expedição é de circunnavegação, mas ela começa pelo leste dos Estados Unidos ou pelo oeste? Ela sai pelo leste. Tá bom. Mas só para terminar os objetivos da expedição, uma expedição desse tipo, ela carrega muitos objetivos, né? E há os explícitos e há também aqueles que são secretos, porque é uma expedição estratégica, né? Dos militares. Dos militares. Dos militares. Da Marinha dos Estados Unidos. Exatamente. Eles aproveitam para adquirir conhecimento, saber e até constituir saberes dentro da universidade. Aproveitam para formar quadros, não só para as universidades, mas também para a própria Marinha. Marinha. Quer dizer, essas expedições são também uma grande escola no mar, né? Mas uma escola para cientistas ou para marinheiros, vamos dizer assim? Olha, para oficiais. Tá. Os oficiais em treinamento, eles se formam nessas expedições, né? Mas também esteve nas expedições, foram embarcados na expedição sete cientistas e dois artistas. Muitos deles passaram a vida sobre o material recolhido nesses quatro anos. Eles recolheram 40 toneladas de espécimes, para se ter ideia. Mapearam 280 ilhas e refizeram 180 cartas náuticas, né? Quer dizer, essas 40 toneladas de espécie deram origem ao Smithsonian Institution. Parte dessas coleções deram origem aos museus nacionais. Que são grandes museus. Grandes museus. Até hoje. São os grandes museus dos Estados Unidos, não é isso? É. Mas vamos voltar lá. Você falou sete cientistas. Que denominação de cientistas eram essas pessoas? Pois é. Eu imagino cartógrafos. É. Os cartógrafos eram oficiais da Marinha. Não eram, não estavam nesse grupo de sete... Os cientistas eram os civis da operação. Tá bom. Tá? Então, nós temos um mineralogista, dois naturalistas. Lembrando que o naturalista eram homens preocupados com as espécies e também com a distribuição das raças humanas sobre o globo. Eles também estavam vendo isso. Uhum. Dois botânicos, um filólogo e os dois artistas que fizeram um material, que desenharam e produziram um material belíssimo da expedição, né? Os... Você disse filólogo. Filólogo. Por quê? Porque você... Eles precisavam ter contato... Essas expedições de circunavegação, elas paravam pouco tempo nos lugares. E nesse tempo, eles tinham que ter a maior quantidade de informação possível, né? Então, é um especialista em línguas. E quer dizer, e como você... É pra se comunicar, então. Não é pra estudar a língua. Ah, também, mas você vinha... Eles já vinham com um manualzinho de como você deveria atuar com determinados grupos, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eles chegaram no Rio de Janeiro... Bom, o Charles Wilkes, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele falou, mas nem nas nossas águas nós encontramos Bahia igual. É uma... Esplendor. Charles Wilkes era o... Era o comandante da expedição. Comandante da expedição. Mas eles encontram nativos, eles vão pra regiões, eles vão pra terra do fogo, né? Uhum. Como você entrar em contato com esses grupos? Então, eles tinham filólogos que também... Que iam não só tentar comunicar, mas também iam tentar compreender as várias linguagens existentes no globo, né? Mas não era só isso. Pra eles entrarem em contato com esses grupos, por exemplo, eu acho muito interessante... Estava na expedição um homem chamado John Sack. O John Sack era um Maori. Tá. Um indígena da Nova Zelândia, totalmente tatuado. Ele é muito interessante porque todos falavam... Todos os relatos de viagem falam do John Sack. O John Sack foi pros Estados Unidos pra ser exibido em exposição. Ou seja, pra ser, pra mostrar como é que eram, pra ser apresentado, como é que eram os indígenas, os aborígenes, melhor dizendo, dessa região. E o John Sack volta como intérprete. Então, é muito interessante, tem uma circulação. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. Você disse botânicos, naturalistas, filólogos e mais uma coisa. Mineralogista. Mineralogista. Aliás, é um famoso cientista americano, Dana. Aham. 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 E esses... Essas eram, vamos dizer assim, as especialidades da ciência na época? Ah, sim. E eles estão querendo constituir como tem na Europa. Depois, os saberes vão sendo especializados e esses campos vão sendo fragmentados, né? Mas, por exemplo, muitos desses naturalistas eram médicos. Anteriormente eram médicos, porque eles estavam muito interessados também, os biólogos, especialmente, melhor dizendo, eram médicos. Eles estavam interessados também na questão das plantas, o que as plantas poderiam oferecer como remédio, como os campos não estavam fragmentados como estão hoje. Então, o que eu estou entendendo é que os Estados Unidos fazem essa, financiam essa expedição. Quantos navios tinham na expedição? Seis navios. E quantas pessoas? 346 homens. Eram 40 oficiais, os sete cientistas. Os dois artistas. Os dois artistas e o restante... Era tripulação. Tripulação. marinheiros. Quanto custou? Olha, essa é uma questão que os historiadores que trabalham com a expedição não chegaram a uma conclusão. Cada um diz um valor, então... Mas certamente era algum dinheiro. Era dinheiro e também não se parou de gastar dinheiro com a expedição, porque mesmo depois eles... Claro. Como você disse que eles coletaram muito material, trouxeram... Muito material. E uma coisa era o trabalho da expedição, outra coisa era o trabalho de organização do material. Porque só o relatório oficial da viagem tem 23 volumes. Cinco volumes são a narrativa escrita pelo capitão, por Charles Wilkes. E os outros 18 volumes são volumes científicos, com classificação das espécies e tudo mais. Então, tem um interesse estratégico, porque você disse que eles estão olhando as baías e os portos. Sim. Tem um interesse mais prático ligado à navegação comercial. local. Isso. Mas tem um interesse também em fazer ciência ou adquirir conhecimento científico, não tem? Exatamente. Exatamente. É preciso dizer que entre os objetivos da expedição, e eu considero isso muito interessante, porque eu falei, é como se eu voltasse fazendo essa pesquisa, é como se eu voltasse à minha infância também. Porque um dos, nesta época, havia problemas de localização em alto mar. Um dos objetivos da expedição estava nisso e também as expedições europeias. Os paralelos da Terra já haviam sido delimitados, mas os meridianos não. Então, essas expedições estão buscando instituir também esses meridianos. É um momento em que a navegação, ela não é mais baseada completamente nas estrelas, mas nos instrumentos, no cronômetro. E eles ainda não têm certo os meridianos. Eles todos. Todos. O mundo. A humanidade. A humanidade. Tá. O meridiano de Greenwich, ele só vai ser instituído como meridiano zero, porque cada país usava um meridiano, cada um usava o seu. Sim. Os Estados Unidos usavam dois meridianos, um, claro, que passava sob o Congresso Nacional. É boa. Sobre o Capitólio. Era um meridiano republicano, eu costumo dizer. Mas tinha países, por exemplo, que usavam um meridiano que passava em Jerusalém. Tá. Os franceses usavam... Como meridiano zero. Como meridiano zero. Tá. Os franceses usavam o meridiano que passava no Observatório de Paris. Tá. E os ingleses, obviamente, usavam o de Greenwich. Uhum. Uhum. Essa coisa dos meridianos, ela só... ela é muito recente. Os fusos horários ainda não existiam. Tá bom. Né? Quer dizer, são convenções muito recentes. Ou seja, elas estão sendo discutidas num momento em que o globo, o planeta, não é completamente conhecido. Isso é muito interessante, porque no século 19 havia ainda muito a explorar. Uhum. Uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar é que é considerado grande feito científico da expedição o fato deles terem descoberto, entre aspas, que a Antártica era um continente. Tá. Portanto, os mapas tiveram que ser refeitos, porque havia, a partir de então, um sétimo continente. Tá. Porque eles imaginavam que não havia terra na Antártica, né? Uhum. E eles descobrem que é um... é claro que ainda hoje há disputas a respeito, porque tem gente que diz que não foram os americanos, que foram os franceses, tem gente que diz que os ingleses já tinham visto. Mas tem na Antártica uma terra de Wilkes, não é isso? Exatamente. E em homenagem, então, o nome é em homenagem ao chefe da expedição. Mas também tem uma parte chamada terra de Ross, que é o inglês. Em homenagem ao inglês. O inglês. Professora, nós estamos no fim do programa. Antes da gente acabar, eu queria te perguntar. E o Brasil? O Brasil era um país, de alguma forma, contemporâneo dos Estados Unidos. A gente está vendo aqui essa atividade estratégica, de apoio ao comércio e científica, substanciada nessa expedição. E o Brasil, como é que o Brasil se colocava nessa discussão a respeito dos oceanos? Olha, o Brasil e até outros países, eles não estão interessados em fazer uma viagem exploratória desse tamanho. Eles estão interessados em mapear suas costas. Nós temos, primeiro, que há que se estabelecer uma diferença, que os Estados Unidos ficaram independentes em 1776. O Brasil, em 1822. Demolou mais. É. Então, em 1838, o Brasil é recém-independente. E aí, eles estão muito mais interessados em mapear as costas. E com métodos, mapeiam as costas com métodos muito avançados. Vêm estrangeiros ajudar a mapear as costas, né? Então, o Brasil não estava alheio à atividade científica ou à atividade relacionada com a navegação. De maneira nenhuma. E os expedicionários da US Exploring Expedition são muito bem recebidos no Brasil. O cônsul dos Estados Unidos recebe o Charles Wilkes. Os cientistas, eles passam pouco tempo no Brasil, mas os cientistas, quando eles chegam, os consulados já têm programação para os cientistas. Então, por exemplo, eles vão para a Serra dos Órgãos, né? Onde eles colhem espécies e os... Pedras. Exatamente. Porque tinha ali o mineralogista. Exatamente. É bom lembrar que o José Bonifácio Andrade Silva foi um importante mineralogista mundial. Exatamente. Quer dizer, era uma especialidade importante esse mineralogista. Importante. E, por exemplo, os naturalistas, o que eles mais se impressionaram, obviamente, foi a quantidade de negros que havia no Rio de Janeiro. É. Não é possível que tenha tantos negros numa cidade, né? Então, isso, como eles estavam muito imbuídos das ideias de raça, especialmente eles consideravam que a raça anglo-saxônica, obviamente, a qual eles pertenciam era superior, eles imaginavam que aquilo ali podia dar, né? Eles não tinham uma imagem, não tiveram uma imagem muito positiva do Rio de Janeiro, da sociedade que eles viram ali no Rio de Janeiro, por conta da quantidade de negros que eles presenciaram ali. Professora, última coisa, bem rápido. A senhora vai lançar o livro com a sua pesquisa. Exatamente. Como é o nome do livro? Chama-se Velas ao Vento. U.S. Exploring Expedition, a primeira circunnavegação científica dos norte-americanos. Muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.